Estamos a um dia das verificações das motas e dos carros de assistência. Vamos aproveitar este dia para deixar tudo preparado, porque depois amanhã a mota já entra em parque fechado e não podemos depois fazer mais nada na mota. O Sr. Lias está a acabar de completar toda a decoração da mota, já se pode ver os nomes de toda a gente que a contribuiu por cima da bandeira de Portugal. Eu estou aqui a começar a preparar a minha parte toda das ferramentas e do que é que eu tenho que levar comigo para se me acontecer alguma coisa no meio do deserto. Como vêem, isto é uma sacoche de ferramenta, em que aqui temos um bocadinho de tudo o que se pode precisar. Claro que se for uma avaria muito grande não vamos ter tudo, mas temos ferramenta para desmontar a mota toda, manetes, arame. Todo o tipo de parafusos. Isto é muito importante. Patex, que é para se houver alguma fuga de cárter ou alguma coisa, eu ter sempre preparado para eliminar essa fuga. Tenho aqui uma corda que nunca precisei dela, mas foi o meu amigo João Tagino que me deu no Rally da Amazónia e desde daí nunca mais tirei da minha sacoche. Obrigado, João. E de resto estamos a fazer os últimos preparativos e ver que nada seja deixado ao acaso, que é para não falhar nada neste Dakar 2013, que foi um Dakar muito duro de chegar aqui e que acho que o Dakar agora a seguir vai ser mais fácil do que esta caminhada que tivemos no último mês. Obrigado.